Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, desculpa esse negócio aqui, ó, mas é que essa semana passada, eu estou falando, gente, no dia... Que dia é hoje, gente? 4 de setembro, tá? Na semana passada, gente, na quarta-feira, eu caí, eu esmaiei, eu caí no chão, bati a cabeça, bati esse lado aqui, por isso eu estou com esse curativo aqui na minha cabeça, tá? Porque ainda não sarou. Mas como eu não posso parar aqui, porque eu preciso fazer vídeos, gente, preciso muito, 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 e eu não estou fazendo de preguiça, sim. Então, semana passada eu não pude gravar, mas hoje eu vim aqui gravar pra vocês. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer pra vocês uma resenha maravilhosa. Eu vou fazer a resenha, gente, desta base aqui. Tá até com preço ainda, porque eu acabei de comprar. Eu comprei várias coisinhas ali e eu vim fazer pra vocês a resenha desta base aqui. É a base da Max Love, que tá todo mundo falando, tá? Eu não sei se eu comprei a cor certa, não sei, a gente vai adivinhar e a gente vai ver aí durante o vídeo, porque, gente, é muito difícil testar a base, essas coisas assim, na loja dos chineses. Por quê? Tem aprovador? Tem. Mas todo mundo fica assim. Pra você. Então isso não incomoda tanto, gente, num grau. Mas é isso aí, então vamos testar essa base aqui. Primeiro eu vou falar pra vocês algumas coisas dela. E depois eu venho fazer... Eu vou fazer a aplicação e essas coisas, tá? Então bora lá. Primeira coisa. A embalagem, gente, aqui ó. Ela foi R$29,99. Caro. Sim. Eu acho muito caro pra ser Max Love, tá? Mas tudo bem. Olha só. Eu vou tirar aqui o plásticozinho dela, gente. Então, primeira coisa. Primeiro tópico que eu quero falar pra vocês é a embalagem. Olha só. A embalagem dela é assim, ó. Vou fazer assim pra vocês conseguirem ver certinho. Ó. A embalagem dela é assim, simples. Você consegue ver a cor da base aqui. Isso é muito bom, tá? Aqui vem a cor dela. E aqui, ó. Vem escrito Max Love Makeup Base Matte Oil Free. Alta cobertura. Cremosa, secagem rápida. E é uma base líquida. Liquid Foundation. 35 ml. Então ela vem mais que a maioria das bases. Que são 30 ml e etc. A cor que eu comprei, gente, é a 24. Eu vi a 25. A 25 ia ficar muito escura e ela... Assim, ela oxida um pouco, pelo menos na minha mão. Eu testei na mão, assim, gente. Errado? Bem errado. E então, vamos ler o que ela fala aqui. Uso externo. Evite calor excessivo. Em caso de irritação, suspenda o uso. Mantenha fora de alcance de crianças. Eu vou aplicar um lado com esse pincel aqui. Que é o da Macrylan B401, tá? Que também é novo. E o outro lado eu vou usar com a esponja, tá, gente? Então, vou usar assim, ó. Eu vou testar primeiro a cobertura dela, gente. Nesse hematoma, meu, aqui, ó. Não apanhei, tá, gente? Pode ficar bem tranquilo. Foi a mulher tentando tirar meu sangue no dia. E ficou esse trem aqui, ó. Olha, tá vendo? Coisa mancha. Vamos testar? Vamos aproveitar que tá aqui e vamos testar. Ah, gente, aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir. Ela abre assim, ó. E é daquele de tubinho mesmo. Tubinho, tubinho. Ela é... Daquele tipo de base bem grossa, ó. Tô vendo? Porque é até difícil tirar da... Então, essa é uma camada com ela, ó. Cobriu muito não, gente. Falar bem a verdade. Vamos pegar um pouquinho mais. Dá pra ver, tá vendo? Não cobriu muito não. Então, podemos ver que essa base não é tão assim... Gente, assim, cobre. Um pouquinho. Mas também, né, gente? A gente tá querendo cobrir um hematoma. Vamos ver se na pele fica melhor. O modo de usar dela tá escrito assim. Passar o produto com o auxílio dos dedos, espalhando bem uniforme com uma camada fina sobre a face. Eu não vou aplicar com o dedo, por quê? Minha pele oleosa. Se eu aplicar ela com o dedo, vai ficar mais oleosa ainda. Porque o... O dedo é quente, né, gente? A nossa mão é quente. Então, vai passar... É... Quintura. Vai passar pro meu rosto e vai ficar mais oleosa ainda. Então, eu vou aplicar daquele jeito que eu falei. Esponja e pincel. E aí sim, eu falo com vocês agora, tá? Eu vou aplicar primeiro com o dedo, porque eu acho que assim eu economizo mais produto, tá? Eu vou aplicar esse lado, gente, com a esponja meio úmida, tá vendo? Porque é o jeito que eu gosto de aplicar ela aqui. Eu não passei no rosto inteiro de uma vez, gente, porque eu tenho medo dela ser aquele tipo de base que checa muito rápido. Pelo que eu estou vendo, no... do visor aqui, ela tem a cobertura boa, gente. Bem boa, do jeito que eu gosto, pelo menos, no visor. Eu não sei como está na vida aqui. Vamos ver. Gente, ela é bem bonita. Tem muito tempo que eu não tenho essa reação como base. Olha esse acabamento aqui, gente. Ela não está sequinha, sequinha ainda, mas pode ser porque eu apliquei com a esponja molhada. Não sei. Nós vamos ver do outro lado com o pincel, tá? Então, olha só, gente, aqui não fica carregado. Cobre muito bem, tá? Porque, olha só, gente, eu gostei muito. Agora a luz diminuiu, ó. Eu gostei muito desse acabamento dela. Não cobriu tudo, tudo, tá vendo? Mas essa cobertura é o tipo de cobertura que eu, Amanda Ruth, gosto. Gosto muito, na verdade. Porque não fica muito carregado e também não fica aparecendo tudo que eu tenho, sabe? Porque olha só, gente, a diferença. Além dela ser mate, ó, tá vendo? Ela já está mais seca na pele, ó. Cobre bastante, gente. Desse lado aqui eu estou com muito mais coisas, né? Mas ela é... Adorei, gente. Juro pra vocês. Agora eu vou aplicar do outro lado com o pincel pra gente ver se o pincel vai pegar muito produto, tá? E eu estou aplicando com o pincel desse lado, gente, porque esse lado eu não posso ficar batendo, tá? Vamos ver se tá... Ela é difícil de aplicar, tá, gente? Ela tá ficando com o pincel. Ela tá ficando, olha só, com uns risquinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui, ó. Tá ficando com uns risquinhos. Mas a cobertura... Excelente, né, gente? Olha só. Desse lado aqui eu acho que ela ficou mais bonita. Ela ficou mais bonita com o pincel do que com a esponja. Porque desse lado, gente, ela ficou com o viço, ó, tá vendo? Bonito. Desculpa essa luz, gente, tá? Aqui, ó. Ela ficou com o viço bonito. E ficou bem coberta. Sem parecer muito que eu tô com muita base. E a cor não ficou tão ruim assim, tá, gente? Porque realmente, gente, esse lado aqui eu acho que ficou mais... Em inglês a gente diz flawless. Ficou mais, assim, smooth. Gente, eu não sei essas palavras em português. Se você sabe essas palavras, flawless, smooth, é... Satisfying, do mesmo jeito que seja em inglês, da mesma intensidade que seja em inglês, coloque aqui embaixo, por favor. Pelo amor de Deus. Porque eu preciso saber essas coisas. E outra coisa, peraí. Não falei de cheiro. Ela é bem cheirosa. Ela é bem cheirosinha. Não é nossa. É cheiro de clube. Sabe quando você vai no clube? Clube tem cheiro característico, gente. Não é só de piscina que tem cloro e não sei o quê. Mas clube tem um cheiro característico. Eu achei cheiro de clube. Cheiro de banheiro de clube. Banheiro de clube limpo, tá? Você continua sentindo o cheiro, mas é bem mais suave do que você chegar aqui... Coisar, sabe? Você continua sentindo. Então, se você for sensível com o cheiro, infelizmente, tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá aplicar o pó e vocês vão ver. Aqui no meu bigode... No meu bigode... No meu buço ficou um pouquinho pesado. Tá vendo, ó? Então, se vocês conseguem ver. Ficou mais pesado desse lado aqui da esponja do que do pincel, tá? Esse pincel é o melhor pincel do universo, tá? É, macrô. Me manda mais. Então, agora, gente, vamos fazer o teste da água. Que todo mundo faz, tá? Mas eu preciso fazer também porque eu preciso saber se ela dura ou não. Minha pele oleosa, galera. A base está aqui na minha mão já, tá vendo? Tá um pouquinho grudadinha. Eu vou esperar secar um pouquinho. Então, ó, esperei secar. Ela fica assim mesmo. Então, vamos lá. Só saí na base? Vamos ver. Gente... Acho que sim. Tá. Olha só. Por quê, gente? Por quê? Peguei uma doaguinha aqui, gente. Eu vou secar assim, ó. Dando batidinhas. Porque é assim que você iria secar na rua. Tá? Depois que você seca, a base não saiu toda. Não saiu, gente. Assim, se tivesse saído muito, ela só fica estranha, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela fica bem estranha. Ela fica pegajosa. Mas eu acho que se esperar um pouquinho... Olha aqui, ela tá dando desculpa pra base ser aprovada, porque ela é linda. Ó, já tá seca. E ela não tá com buraco, sabe? Com buraco de que saiu base, de que... Aconteceu alguma coisa aqui. Não, gente. Ela ficou branca, mas não saiu. Olha lá. Tá vendo? Ainda tá sequinha agora, de novo. Aqui, gente, é uma... É a mesma coisa daqui, tá? Eu e Matou uma também. Mas... Tá sequinha, gente. Como explica agora? Como? Então vamos às considerações finais dessa base. Primeira coisa. A embalagem, maravilhosa, né? Eu adorei prática e bonita. Simples. Segunda coisa. Aplicação perfeita. Eu preferi com o pincel. Tanto faz, gente. Pode ser o pincel flat top, quanto esse que eu usei. Esse aqui. Eu prefiro muito, muito, muito mais aplicar a base com o pincel. Eu não gosto de aplicar a base com a esponjinha. Eu só apliquei porque eu sei que tem gente que aplica. Acabamento da base é bem sequinha. Não é totalmente mate. Vocês puderam ver, pelo menos, na minha pele, que é oleosa, tá, gente? Eu vou enfatizar isso bem. Que é pele oleosa. Que eu vi muita gente de pele seca fazendo essa resenha. Ó. Ela é sequinha. Tem um acabamento semi-mate, eu diria. Outra coisa é o cheiro. O cheiro, pra quem é sensível, vai conseguir sentir, tá? Mas, pra mim, ela é tranquila. Depois que eu passei o pó, eu não sinto o cheiro dela mais. Você viu o teste na água? Gente, saiu. É aqueles negócios, assim, que você passa a mão, sai na mão aqui, o líquidozinho, vocês viram, o líquidozinho branco. Mas, na pele, não saiu, gente. Não saiu da pele a base. Então, isso é bom, tá? Pelo menos, ela resiste. Mas, é isso aí, gente. Então, essa base está super aprovada. Pra mim, pelo menos. Super, super, super. Eu tô muito feliz que eu comprei essa base. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei aqui embaixo pra mim. Por favor, vou trazer mais resenhas pra vocês, assim. E, muito obrigada por ter assistido a outra resenha da Louise Ansi. Que foi top, gente. Foi muito boa. Gostei muito. E, se inscreve no meu canal. Porque, agora eu quero voltar com tudo, gente. De verdade, tá? Eu tava com preguiça de gravar e com preguiça de editar. Mas, agora eu vou voltar com tudo. E, vocês vão ver aí o canal bem assim. Tá? Sabe? Então, é isso. Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E, tchau!